Olá para todos, sejam bem-vindos de volta às aulas de Projeto Digital. Chegamos à nossa aula de número 3, relativa ainda ao projeto combinacional. Só recapitulando, na aula anterior, na aula 2, nós retomamos as bases dos sistemas combinacionais, as funções lógicas elementares importantes associadas à lógica combinacional, suas representações esquemáticas, suas tabelas, verdade, alguns teoremas importantes que podem ser utilizados para otimização. E agora, então, nessa aula 3, a gente parte efetivamente para a discussão de uma metodologia de projeto desses sistemas combinacionais. Essa aula deve ser baseada em exemplos, então exemplos práticos, são três exemplos de discussão em que partimos de um problema, de um determinado enunciado, seguindo alguns passos que serão discutidos. Chegaremos, então, até a solução final, ainda sem a simulação para validação. Isso vai ser feito em uma aula posterior. Se a gente for pensar em termos de sistematização do projeto combinacional, basicamente, nós temos três passos a serem executados. O primeiro passo é a captura da função, ou a determinação da função lógica booleana que descreve aquele problema do projeto combinacional. A gente tem duas alternativas, como a gente verá nos próximos exemplos. Essa captura de função pode ser imediata, e isso é muito vantajoso dependendo do problema que está sendo abordado, ou ela vem da geração de uma tabela verdade. Ou eu extraio a tabela verdade do problema e da tabela verdade a função, ou, dependendo do problema, fica muito custoso ou muito trabalhoso montar a tabela verdade. E, observando algumas características particulares desse projeto, a gente consegue escrever a função diretamente. No segundo passo, nós vamos converter essas funções para equações. Isso vai ser necessário se a primeira abordagem, se o passo 1, foi baseado em tabela verdade. Então, se nós tivermos montado a tabela verdade do problema, então o passo 2 seria extrair as funções, as equações, a partir dessa tabela verdade. Como eu tinha comentado, em alguns casos a tabela verdade não vai ser montada para o problema, de tal maneira que o passo 2 vai se tornar desnecessário, porque nós já extraímos da própria interpretação do problema a função que o descreve. Então, o passo 2 é um passo que, dependendo da abordagem, pode ser executado. Esse é o caso em que uma tabela verdade foi gerada. Ou não, no caso em que nós conseguimos escrever as equações diretamente a partir da análise do problema. Finalmente, no terceiro passo, a partir do momento que nós temos as equações, como nós vimos lá na aula anterior, é possível que a gente implemente um circuito baseado em portas lógicas. Tinha feito um comentário na aula inaugural e apresentado um exemplo em que havia lá uma implementação com microprocessador, era o caso do alarme acionado por movimento e ausência de luz. Em um dos nossos exemplos, a gente deve fazer, retomar essa abordagem, fazer um comparativo entre a implementação com microprocessador e a implementação com portas lógicas. De qualquer maneira, revisando, e importante, temos três passos a serem seguidos para a implementação do circuito. Captura da função a partir de uma tabela verdade ou escrita diretamente. Se isso for feito diretamente, pulamos o passo 2. Uma vez que nós tivermos, então, as equações disponíveis, partimos para a implementação com portas lógicas. A partir de agora, a ideia é aplicar sistematicamente esses passos em três exemplos práticos de projeto, avaliando a questão de suprimir o passo 2 quando necessário, quando for o caso. O primeiro exemplo de projeto é um projeto em que eu quero detectar um padrão. Então, esses são sistemas muito difundidos, os sistemas de detecção de padrão, em que eu preciso validar um padrão qualquer, detectar um padrão qualquer. nesse exemplo, eu quero, a partir de um sistema com digital, com oito entradas, nomeadas aqui de A a H, gerar na minha saída, na minha variável de saída, que é a variável Y, o valor 1, caso haja nas entradas uma sequência de, no mínimo, três uns adjacentes, quer dizer, três uns seguidos. Então, dois exemplos, só para ficarem claros quais são os objetivos de projeto. Nesse exemplo de combinação binária das minhas entradas, minhas oito entradas de A a H, eu tenho aqui uma sequência de três uns adjacentes. Nesse caso, o meu circuito deveria, o meu circuito lógico deveria avisar, porque ele acabou de detectar o padrão que a gente está querendo reconhecer. Da mesma forma, para essa nova combinação de entrada, as quatro primeiras entradas estão em estado lógico alto, então eu tenho pelo menos três uns adjacentes, de tal maneira que o meu circuito deve avisar na saída que isso aconteceu com estado lógico alto. A gente tem diversas aplicações práticas desse tipo de circuito, Uma delas é o reconhecimento de padrões, por exemplo, a partir de imagens digitais. Então, eu digitalizo uma imagem, gera um padrão digital para a imagem, e depois eu quero fazer um comparativo dessa imagem com imagens seguintes. Então, esse é um caso típico de validação de padrões. Quero ver se uma imagem seguinte é semelhante, ou quão semelhante ela é, a minha imagem inicial digitalizada. Isso pode ser, claro, com a utilização de alguns algoritmos adicionais, mas isso pode ser utilizado em sistemas de reconhecimento de face, que estão ficando cada vez mais difundidos. Então, voltando lá para os nossos objetivos de projeto, quero determinar o projeto de um circuito lógico combinacional que detecte um padrão de entrada. O comentário nesse ponto é o seguinte, Como nós temos oito entradas binárias, se nós fôssemos montar a tabela verdade para esse problema, nós teríamos uma tabela verdade com 256 combinações diferentes. Isso seria muito custoso em termos de trabalho. E esse é exatamente o momento em que a gente precisa avaliar a possibilidade de obter a equação diretamente da interpretação do problema e suprimir a montagem da tabela verdade, porque seria uma tabela verdade extremamente extensa. Então, se a gente for voltar lá para o problema que foi discutido, o nosso problema efetivo é identificar nas combinações das entradas, três uns adjacentes. Se a gente for pensar mais efetivamente nesse problema, olhando para as variáveis de entrada, começando da esquerda para a direita, eu tenho a possibilidade de três uns adjacentes para as entradas A, B e C. Deslocando um bit à direita, três uns adjacentes agora para as entradas B, C e D. Fazendo o mesmo processo, deslocando um bit à direita, três uns adjacentes para as entradas C, D e assim por diante. Se a gente for avaliar essa discussão que a gente acabou de fazer, a gente percebe que para esse problema, montar a tabela verdade seria extremamente trabalhoso e com uma análise relativamente simples dos objetivos de projeto, a gente consegue, nesse caso, escrever diretamente a função booleana, a função lógica que representa esse problema. Então, se eu tiver o produto lógico das entradas A, B e C igual a 1, o verdadeiro, que é exatamente o que eu quero identificar, ou se eu tiver o produto lógico das entradas B, C e D como verdadeiro, ou seja, as entradas B, C e D iguais a 1, ou e assim por diante, até a última sequência de três uns possíveis para a minha variável de entrada, que está relativa aqui às três últimas variáveis F e G e H. Então, nesse caso, uma simples análise dos objetivos de projeto e do problema em questão fez com que a gente conseguisse escrever diretamente a função booleana desse problema. Se a gente for voltar lá para a nossa sequência de passos, um segundo passo seria escrever a equação. Esse é exatamente o passo que nessa nossa abordagem foi suprimido porque nós já temos a equação, então podemos passar diretamente para o passo 3, que é a implementação do circuito lógico a partir da função booleana que foi gerada. Então, passo 3, implementando um circuito baseado em portes, nós temos a identificação de três uns adiaceitos para cada uma das variáveis de entrada, implementando essa função, a partir das portas lógicas discutidas na aula anterior, nós conseguimos gerar a saída Y, então, que detecta o padrão de três uns consecutivos num sistema de oito entradas binárias. Então, esse foi um primeiro exemplo de projeto. Nesse exemplo, só para reforçar, o passo 2 conseguiu ser suprimido. A gente conseguiu, a partir da interpretação do problema, escrever diretamente a equação. Um segundo exemplo de projeto abordado para que a gente utilize sistematicamente os três passos é projetar um circuito contador de uns para três entradas binárias. Então, diferentemente do projeto anterior com oito entradas, esse meu projeto tem três entradas binárias, nomeadas como A, B e C. Eu quero contar e apresentar na saída do meu sistema o número de uns presentes nessas três entradas. Um comentário importante e que diferencia esse projeto do anterior é o fato desse projeto ter a necessidade de duas saídas binárias e não uma como aconteceu anteriormente. Isso se dá pelo fato de que se eu tenho três entradas e, consequentemente, a possibilidade dessas três entradas estarem em estado lógico 1, então ter três números 1s para as entradas, voltando lá para a nossa aula introdutória, para que eu represente o número 3 em binário, eu preciso de dois bits, de duas variáveis digitais. Então, uma diferença desse nosso projeto é que para que eu consiga atingir os objetivos de projeto, eu vou precisar de duas saídas digitais, nomeadas aqui como Y e Z. Aqui na projeção vocês têm uma aplicação desse tipo de circuito, que seria a contagem de vagas em um estacionamento, como a gente tem de forma cada vez mais comum nos grandes estacionamentos. Você tem um sensor detectando a presença ou ausência de carro em cada uma das vagas e, ao chegar no piso, o usuário quer saber quantas vagas livres existem naquele piso. Seria uma aplicação aqui para o nosso projeto. Nesse caso, como nós temos somente três entradas binárias, para três entradas binárias nós temos oito possíveis combinações. Então, esse é o caso em que é muito simples e muito vantajoso montar uma tabela verdade. Então, aqui estão as combinações das entradas. São oito combinações. E, numa coluna intermediária, a contagem do número de uns em cada uma dessas combinações. Então, aqui, só exemplificando na primeira combinação, o número de uns é igual a zero, já que eu tenho os valores zero, zero e zero para ABC. Numa segunda combinação, eu tenho uma única entrada assumindo o valor 1. Então, 1, 1, 1 somente. E, aqui na coluna da direita, então, a representação em binário desses valores decimais. Voltamos lá para a aula introdutória, em que a gente discutiu a conversão entre bases numéricas de decimal para binário, nesse caso. Aí, percebam que, para representar o número 3 em binário, eu preciso de dois bits, que é o que tinha sido discutido anteriormente. Nessa situação, então, de novo, a montagem da tabela foi vantajosa, porque é uma tabela com poucas linhas, com somente oito linhas, em contrapartida ao exemplo anterior, que geraria 256 linhas. Montei a tabela. A partir da tabela, utilizando a técnica de soma de produtos, ou somatório de mim termos, que vocês já tiveram em disciplinas anteriores, eu consigo, para cada saída em estado lógico alto, escrever um produto lógico para as entradas. Um comentário, só em relação a essa projeção, é que, por simplicidade da projeção, a representação da lógica não, da lógica note, não está sendo feita com uma barrinha, mas simplesmente com um apóstrofo. Então, quando aparece aqui a apóstrofo, eu estou me referindo à negação da variável a. A partir de técnicas já conhecidas, então, e a partir da tabela verdade, eu consigo representar as expressões de saída, para as duas saídas, para a saída Y e para a saída Z. Pensando em otimização, como último passo, é possível simplificar a saída Y. Perceba que existem dois termos comuns aqui, a esses dois últimos mil termos, que é o produto lógico de A e B. Revisando, eles podem ser colocados em evidência, e aí vem um teorema de simplificação. Se eu tenho a soma lógica de C com o seu complemento, isso é igual a 1. Fazendo, então, com que esses dois últimos termos sejam minimizados, reduzidos, ao último termo aqui da saída Y, simplesmente pelo produto lógico de A e B. No último passo, então, a partir do momento que nós, no passo 1, conseguimos montar a tabela verdade desse problema, no passo 2, escrevemos a expressão, o último passo é a implementação do circuito. Então, olhando para cada uma das duas equações, eu consigo implementar um circuito com porta lógica para gerar a saída Y e um circuito proveniente da segunda função com porta lógica para gerar a saída Z. Isso fecha o nosso segundo exemplo de projeto e da utilização sistemática dos passos de projeto. E agora, para finalizar a nossa discussão, um terceiro e último exemplo, aproveitando esse exemplo para fazer o comparativo da implementação por microprocessador ou microcontrolador e por portas lógicas. O objetivo de projeto, nesse caso, é o acionamento de algumas válvulas, por exemplo, para um sistema de irrigação de jardim. Então, eu tenho oito válvulas a serem acionadas a partir de quatro entradas. Perceba que, se eu tenho oito válvulas para serem acionadas, com três variáveis binárias, eu consigo gerar oito combinações e, consequentemente, acionar as oito válvulas. Está sendo considerada uma quarta entrada, que é uma entrada de habilitação desse sistema. Então, eu posso habilitar o sistema de irrigação e desabilitar esse sistema. Uma vez que o sistema esteja habilitado, aí sim eu seleciono a válvula que vai ser acionada. Esse é o motivo de nós considerarmos aqui quatro entradas digitais no projeto. Muito bem. Nomeando as válvulas, que são as variáveis de saída de D0 até D7, dando um exemplo aqui para o acionamento de D0, a combinação das três entradas 0, 0 e 0 selecionam o acionamento da primeira válvula de saída, nomeada como D0, desde que a variável de habilitação E esteja em estado lógico alto. Então, perceba que o termo gerado, a função booleana gerada para o acionamento da saída D0, ou da primeira válvula, requer a combinação das entradas que seleciona essa válvula ao mesmo tempo que o sistema esteja habilitado. Se a gente for pensar dessa mesma forma, eu posso escrever o mesmo termo de produto lógico para cada uma das válvulas de saída. O conceito é exatamente o mesmo. Uma segunda combinação seleciona a segunda válvula desde que o sistema esteja habilitado. Uma terceira combinação seleciona a terceira válvula desde que o sistema esteja habilitado e assim por diante. De novo, esse seria o caso em que é possível obter uma expressão booleana se a implementação for com porta lógica a partir da interpretação do problema. Antes de fazer essa discussão, eu poderia implementar esse meu sisteminha utilizando um microprocessador. Então, eu utilizo o microprocessador para gerar os quatro sinais digitais, três para a seleção de válvula e um para a habilitação e um sistema de decodificação a partir da combinação dessas quatro entradas, seleção e habilitação, aciona cada uma das oito válvulas de saída para o projeto. Nesse caso, a geração dessas combinações estaria sendo feita internamente aqui no microprocessador como a gente discutiu lá no início por software, por uma programação em linguagem C, por exemplo. Muito bem. Retornando e pensando que a gente vai implementar esse sistema não por microprocessador mas por porta lógica, então eu descrevo cada uma das expressões de acionamento para cada uma das válvulas e implemento cada uma dessas expressões para a válvula zero, para a válvula um, até a oitava válvula utilizando portas lógicas simples, só voltando um pouquinho perceba que cada saída é implementado por um produto lógico uma porta lógica do tipo E. Então a gente tem uma porta do tipo E fazendo a seleção para cada uma das válvulas e está aqui a variável de habilitação decidindo se aquela válvula vai ser efetivamente acionada ou não a partir do momento que ela foi selecionada pelas variáveis de entrada A, B e C. Novamente a nossa bibliografia bibliografia básica desse material vocês vão ser orientados a um estudo mais aprofundado lá no site da disciplina e para a próxima aula para fechar essa questão do projeto combinacional nós vamos pegar um desses exemplos e entender como é que esse circuito com porta lógica que foi inicialmente projetado como é que esse esquema com portas lógicas pode ser simulado e validado em computador obrigado e até a próxima aula Tchau Tchau